As mega-rebeliões em presídios de vários estados do norte do Brasil e também em Minas Gerais acendem um sinal de alerta aqui no estado de São Paulo. Afinal, as regiões oeste e noroeste paulista concentram mais de 40 mil presidiários. Entre eles, o principal líder do PCC, Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola. O medo é geral. Quem vive o caos do sistema prisional não passa um dia sequer sem sentir medo. Por segurança, este agente penitenciário prefere manter o anonimato. São mais de duas décadas cara a cara com a bandidagem. A cadeia que está superlotada, são poucos funcionários, tem um déficit tremendo de funcionários e trabalha um, dois funcionários com um pavilhão de cela com mais de 300 presos dentro. E ele vai ter que entrar lá dentro com a chave, abrir a cela com 40 presos dentro da cela. A situação é precária, porque o funcionário trabalha dentro de um barril de polva. Um barril que pode explodir a qualquer momento. É o que dizem os agentes que estão preocupados com o que acontece além das divisas. As rebeliões e dezenas de mortes em presídios do norte do país deixam ainda mais evidente a fragilidade do sistema prisional brasileiro. A maioria tem medo de ver as cenas de violência se repetir em terras paulistas. Está descendo, está vindo para o Estado. E envolve tanto o preso, como principalmente o funcionário que está ali tirando o seu dia a dia do trabalho. Aí acaba ficando sabendo que a qualquer momento pode acontecer da hora de chegar para os presos e de quebrar uma cadeia aqui em São Paulo. São mais de 620 mil presos no país todo. 40.600 deles estão no oeste e no noroeste de São Paulo. O problema é que as unidades da região têm capacidade para receber apenas 22.400 detentos. É tanta gente junta que hoje dois presos estão num espaço que deveria abrigar apenas um. Um cenário de superlotação que está presente em 33 das 37 unidades em funcionamento na região. É o caso de Mirandópolis, que tem quase 900 presos acima da capacidade. Nesta semana, sete detentos fugiram do regime semiaberto, mas foram recapturados. Mesmo assim, o clima na cidade é de total insegurança. Dá medo. A gente sai preocupado, né? Eles vêm para a cidade, né? Você não sabe o que eles podem fazer. Roubar, matar, né? Então a gente fica apreensivo, sim. Eu mesmo, manter meus portões fechados o dia inteiro, às vezes eu saio na rua preocupada, estou sempre de olho e falo para meus filhos, cuidado, né? Eu tenho medo, muito medo. O presidente do sindicato dos agentes penitenciários fala que a crise no sistema prisional está ligada à falta de estrutura e de profissionais suficientes para dar conta do recado. Temos apenas 45 unidades prisionais automatizadas e 166 unidades prisionais. Temos também alguns problemas estruturais, também falta de funcionário. Da forma que se encontra hoje o sistema prisional, nós temos a maioria dos agentes das unidades prisionais já são reféns, pré-reféns. A situação, segundo ele, só não é mais crítica por aqui, já que facções diferentes não estão debaixo do mesmo teto. Se você tem duas facções dentro da unidade, a outra facção vai sucumbir. Os presos vão fazer rebelião para pegar esses presos. No estado de São Paulo, a situação é um pouco diferente. Então, se houver alguma coisa no estado de São Paulo, ocorrerá, não por guerra e facção, mas sim contra o estado, contra o governo, contra os agentes penitenciários, em represária pelo fato de os líderes da facção estarem todos trancados e o presidente Bernardo. Nós procuramos a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo para saber sobre o que vai ser feito para acabar com a superlotação dos presídios e também qual o posicionamento do estado em relação à queixa dos servidores. Mas até o fechamento desta edição, não tivemos retorno.